E ae, molecada! Aqui é a Moedas de Viva 16! Vá na Gamefire.com.br, usa meu código FRED para 5% de desconto. Pessoal, DOT chegou e as moedas do Xbox One estão mais baratas. Então vai lá, usa meu código e seja feliz. Simbora! Arisa, Balaga e a Duras brilharam. E com isso chegamos nas semifinais da Liga Europa. Contra o poderosíssimo Paris Saint-Germain. Ainda teremos dois jogos pela La Liga. Contra o Las Palmas e o Real Espanhol. Pessoal, por causa da distância entre os dois jogos, eu vou ter que colocar o time em reserva de novo no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid abriu 3 pontos de vantagem. Mas se eles vacilar, a gente vai pra cima e recupera essa primeira posição. Chegou o dia pessoal, fora de casa contra o Las Palmas. O que me complica pessoal, é que o time reserva também está bastante cansado. O De Rascaeta, que não vem jogando bem, ele vai se titular aqui na equipe reserva. Eu estou pensando em colocar o Galareta de volante e colocar o Raul Garcia de meio atacante no próximo jogo contra o Paris Saint-Germain. Tem os jogadores reservas aqui como o Nalopes, o Adúris e o Garotena, que talvez possam entrar no decorrer dessa partida. Mas tem que ter cautela, né mano? O próximo jogo vai ser um dos jogos mais importantes desse modo carreira. Vamos buscar os três pontos. É difícil, é complicado, mas aqui é o Atlético de Madrid e o Paulo. Não vamos desistir tão facilmente aqui do Campeonato Espanhol. Daqui a dois dias é contra o Paris Saint-Germain. O foco é aqui, com o meu time totalmente reserva e cansado. Muito perigoso isso galera, muito perigoso. Mais uma, isso, vira tudo. Boa ideia, boa ideia. Quem que acompanha o Hernandes? Isso, mais uma, por cima. Vamos para o Santa Maria. Vamos Santa Maria, não desiste não. Santa Maria ficou com ela ainda. Toca para trás e começa. Olha o Hernandes, vai cruzar. O moleque cruza bem, na cabeça de alguém. Desviado. Vamos Moran, rebate. Vamos, 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 vamos. A bola entrou, entrou, entrou. Boa, caramba. Que gol sofrido, que gol chorado, mas o Santa Maria não perdoou. Lutou até o final e conseguiu o seu gol. Cruzamento do Hernandes, ele cruza bem esse moleque. Não bate, rebate. Moran tentou, sobrou para Santa Maria. Bateu no zagueiro, ela entrou choradinho, mano. Santa Maria aqui, segurou as pontas até o Adoro se recuperar. Valeu, moleque. Agora tem que administrar. Santa Maria tocou. Derra as caeta. Vamos lá, desarmando, desafogando. Derra as caeta. Vamos acordar, mano. Está na hora de acordar. Olha o contra-ataque deles. Vamos, vamos, Erreirinho. Nossa, Erreirinho. Aí já não dá para competir mesmo. Vamos. Erreirinho operou um milagre ali na primeira defesa, mas aí na segunda a bola literalmente foi no pé do cara de volta. E não tem como ele não errar. Tudo começou com uma jogada que o Derra as caeta errou. Puxa, literalmente quatro minutos depois do nosso gol eles empataram. Vamos, 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 vamos. Perdemos outra bola perigosa. Olha o seu cruzamento. Está livre. A gente vai perder, mano, no Campeonato Espanhol porque, literalmente, o meu time em reserva não tem pique para aguentar, não, mano. O Melenco não é tão grande assim com várias estrelas para a gente estar disputando vários torneios de uma só vez. Tomamos uma virada aqui. Final do primeiro tempo, pessoal, perdendo aqui. 2x1. Começamos bem. Tomamos uma virada rapidamente. Infelizmente o Derra as caeta está matando o nosso meio, mas eu não vou poder colocar nenhum titular meu aqui nessa partida, velho. Não quero. E por isso que a gente vai se distanciando da briga do título pelo Campeonato Espanhol. Começamos bem, mas está tudo agora caindo de vez. O negócio é que o Atlético de Madrid vai enfrentar o Real Madrid, mano. Era para eu ter ganhado aqui e o Atlético de Madrid perder para o Real Madrid. Derra as caeta que não está armando nada. Vai para trás e o Nalosa vai lá para o meio. Garra o Tiena vai entrar no lugar do Merino. Vamos lá, galera. Segundo tempo, duas substituições. Sinceramente, mano, que palhaçada é essa? O cara rouba a bola fácil, tranquilo. Olha só, olha só. No meio de três, no meio de três, no meio de três, mano. Três contra esse cara, mano. Olha só o Las Palmas, só tocando defensivamente, gastando tempo. Estão no direito dele, 75 minutos e tem espaço para fazer mais. O time todo já morreu. O cruzamento sozinho. Está aí, 4x1. 4x1 para o Las Palmas, velho. Vê se pode isso, mano. Sem tempo de pensar, é hora da primeira partida das semifinais da Liga Europa contra o Paris Saint-Germain. Hora de voar para a França. Bom, esse equipo de Paris é tremendo, mas eu confio no Atlético e eu creio que podemos dar um grande passo para a final. De um lado, Paris Saint-Germain, Atlético Bilbao, do outro, Lyon e Braga. Para quem estiver curioso, esses são os artilheiros da Liga Europa. O Moussa com 11 gols, depois vem o Kemp com 9, um telar com 8. Nenhum dos jogadores do meu time figura entre os principais artilheiros aqui. Ainda mais que o Adouri se machucou, né, mano? E temos uma boa notícia. Benhá voltou de lesão. Ele vai para o banco de reservas. Não é hora de começar de titular. Galera, time completinho. Eu fiz o que eu falei para vocês que iria fazer. Sai de Rascaeta, de Galareta, vai para a volância. E o Raul Garcia assume o meio atacante. Lá na frente, Nhack Willis, Munhain e o Vovô Mita Durce. Que me arrependi de ter colocado ele na primeira partida, porque a gente foi goleado de qualquer jeito. E ele está um pouco cansado. Mas vamos lá, confiança total. E o Torrasco está em uma boa fase. É um dos líderes de assistência aqui na Liga Europa. Vamos tentar fazer um bom resultado aqui na França. Vamos usar o uniforme do País Basso para esse jogo fora de casa. É um suspense. Quem é o time titular do Paris Saint-Germain? Mas eu sei que eles têm craques, como o Di Maria, Ibrahimovic e Diego Costa. Parque dos Príncipes e o estádio deles estão preparados. Vamos fazer um bom resultado aqui para trazer a esperança de volta no Sama Mês. Vai, Atlético! Aí está o time do Paris Saint-Germain. Lavéz, Diego Costa, Lucas de Maria, Thiago Mota, Matuidi. Edivar, Thiago Silva, Aurier. É uma seleção, mano. O Diego Costa fez quatro gols nas últimas três partidas. Aí vem o meu time. Atlético de Bilbao. Buscando uma vaga na final da Liga Europa. Raul Garcia, Munhainha, Duris, Inhaki, Uriza, Turraspe e De Galareta. Monreal Laporte, São José de Marcos. E no gol, ele, Ariza Balaga. Os caras se dão o luxo de colocar Ibrahimovic no banco de reserva. Vamos aguentar a pressão dos primeiros minutos. Vamos tocar a bola, fazer o nosso jogo, tentar buscar aqui um bom resultado. O juiz apitou e começa a semifinal aqui, mano. Vamos lá, atenção total, time. Não pode deixar a peteca cair e a emoção parar. Aurier, vem tentando avançar. Cuidado com o Lucas Moura. Pela ponta, tentando escapar. Nossa, já colocou na velocidade. Vamos, time. Só ficou parado. No segundo pau, sobe. Com três minutos de jogo, Paris Saint-Germain abre para a cara. Os dois ali bateram cabeça e ficou sozinho ali para cruzar e Lavéz marcar. Primeiro gol do cara. Três minutos de jogo. Caramba, time. É uma fácil do Campeonato de Bahia. Vai vir para cá também, pô? Joga a bola, caramba. A perna dos caras está tremendo, é? Toca a bola. Toca a bola. Não adianta você desesperar, não. Laporte. Jogando para o Monreal. Lá no meio. De primeira, tu raspe. Isso. Quem que aparece? Quem que aparece? Galareta. Esperando o Demarcus passar. Linda, 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 linda. Vamos, vamos, Demarcus. Conseguiu cruzar. Sobe, sobe. Boa, caramba. Empatamos, Iacuílias. Um a um. Dois gols de cruzamento. Valeu. Iacuílias vem aqui e consegue o gol de empate. Sete minutos de jogo, mano. Dois gols. Olha só. Linda a bola para o Demarcus. Não desistiu. Jogou no segundo pau e subiu, Iacuílias, e ganhou ali dos defensores. Boa, garoto. Iacuílias também. O primeiro gol dele na Euro. Valeu, cara. Vamos lá, galera. Um a um. Gol fora de casa vale muito. Pressiona agora. Pressiona agora. Vamos, vamos, pressiona. Quase que a gente conseguiu recuperar a bola. Lavezzi. Foi desarmado para o Iacuílias. Olha só. Tomou um toque. Segue o jogo. Mais uma. A Dúris. Pressionado. Começa. Isso. Vira tudo. Boa, galareta. Entrou e não sentiu o peso aqui dessa partida. Munhain. Tentei jogar por cima. Segura Munhain. Lindo corte. No meio. De primeira. Olha só. E tu raspe. Foi desarmado. Vamos, ganha essa bola aí. Ganha, ganha, ganha essa bola aí, caramba. Munhain fica na cola dele, mano. Não deixe ele escapar. Matuidi. Jogou no meio. Diego Costa. Gingou. Tocou de primeira. Onde que eu fiz falta? Aonde? Cadê o toque? O que eu fiz? Vamos lá. Uma barreira. Di Maria bateu a falta. Boa, desabalaca. Cerca ele. Continua cercando ele. No meio. Di Maria escapou. Vai tocar ali para o atacante. Cuidado, cuidado. Cerca, cerca, cerca. Nossa, ele conseguiu virar. Tira Munhain. Valeu, valeu, valeu. Vamos, Munhain. É muito difícil quando tem vários jogadores de talento com passe bom. Eles não estão errando muito. Tira, meu time. Lucas ganhando ali na cabeçada. Ainda bem que cabeceou mal. Legal a areta. Joga aqui no meio. Vamos lá. Tenta o último ataque aqui no finalzinho do primeiro tempo. Bom Real. Continua carregando ela. Mais uma. De primeira. Linda bola. Raul Garcia. Ai, mano. Eu ia tentando emendar um chute. Vamos, Aurier. Vai escapando. Tocou de primeiro para o Lavese. Olha a tabelinha. Volta, time. Volta. Olha só. Não está impedido. Diego Costa. Vai querer cruzar. Se cruzar é perigoso. Cruzou. Segura aí, Alize Balaga. Final do primeiro tempo. De muita ação, galera. Um a um. Eles começaram fazendo um gol logo aos três minutos. Depois empatamos aos oito. Cruzamento no segundo pau. Igualzinho os dois gols. A chave desse jogo, mano. É nas pontas. Tanto para mim, quanto para o Paris Saint-Germain. O Valente Braga e o Olympique de Lyon. Um a um, mano. Eu e o Olympique estamos em vantagem por causa do gol fora de casa. Munhainha, Dury já estão se cansando. Vou manter o mesmo time por enquanto, galera. Confiança. Benhá está no banco de reserva. Não sei se eu vou usar ele ainda. Está muito cansado por causa que ele voltou da lesão recentemente. Vamos lá, galera. Segundo tempo, confiça total. De Marcos. Ciscando de um lado para o outro. Muito bem marcado. O time aqui do Bilbao. Aí, mais uma. Escapou. Isso. Raul Garcia. Jogou. A Dury. De primeira. Para Munhain. Munhain. Ah, Munhain. Cruzou ainda. Deu certo. Vai. Mano, quase que eu meto um voleio. Munhain. Escapou. Joga lá o cruzamento. Opa. Falta. Valeu. Aí, ó. Mais uma bola alçada na área. Vocês devem estar perguntando. Fred, só alça a bola na área. Esse é o ponto forte do meu time, galera. A Dury é o maior cabeceador desse jogo. Tem que aproveitar isso. Vamos lá. Capricha, hein. Joga lá no meio. Lá no meio para o A Dury mesmo. Partiu o Raul Garcia. Quem aqui entra? Joga de volta para a área. De Marcos. Emenda o chute de esquerda. Desviado. Descanteio. Só da Atlético do Bilbao aqui. Ih. Ali eu passei errado. Mais uma aqui. Olha a Dury. Olha a Dury. Faz o gol a Dury. Meu Deus. O que você fez? Porra, Dury. Diego Costa. Vamos voltar, tio. Volta, De Marcos. Você está com um físico bom. São José contra o Diego Costa. Vamos, vamos, vamos. Não deixa ele passar, não. Outro cruzamento venenoso. Sobe, meu time. Não deixa dominar, não. Boa, eles abalaga. Quase que o Lucas Moura faz gol. Olha só. Tocou de primeira. Linda bola. Roubou a bola do De Marcos. Mais uma. A Dury. Jogo para o Raul Garcia. E muito bem marcado. Cadê, cadê? Vamos passar, gente. Mais uma. Isso. Garotina segurou. A Dury. Que passe ridículo, mano. Não pode contra time assim, gente. Perder as chances. Mais uma. De primeira. Olha só. Olha o Garcia. Quase que eu viro o Pinacuilhas passando aqui nas costas do Rabiot. Vamos. Domina. Domina a Lavez. Está jogando para caramba a Lavez. Abriu aqui na ponta. Kursawa. Tocou. Lucas Moura. Tentando cruzar mais uma vez. Cruzamento matou meu time aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. O jogo está acabando. Ah, puta. Que toque é esse, caralho. Porra. Estava bom, mano. Segurando esse resultado. Mas deixou o Lucas Moura escapar. Não pode deixar esses caras escapar. É rápido, mano. Dois chutes do cara e dois gols. Braga, heróico, conseguiu ganhar do Olympique Lyonnais. Os times da casa venceram as suas partidas. E se tivéssemos ganhado dos Las Palmas? Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid. Faltando cinco jogos para o Campeonato Espanhol, a diferença de três pontos. Vou colocar o Benha no banco de reservas, mano. Agora ele está melhor fisicamente. Eu vou precisar dele aqui, mano. Tenho certeza. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Eibar. Putz, certeza que eles vão ganhar, mano. Foram dois jogos, duas derrotas, mano. Faz tempo que isso não acontece. Não pode ser a terceira derrota aqui não, mano. Uma vitória, mano. Vamos lá. Uma substituição de última hora, mano. 88 no lugar do Gurpeg. O veterano é nosso ícone aqui, nosso ídolo. Mas ele está muito cansado. Ele não aguenta a partida toda. Vamos começar com o 88. Vamos lá. Véle, poxa. Vamos lá. Não entendo. Estou com o time em reserva, assim. Beleza. Mas, poxa, contra os times bem abaixo da tabela, é obrigação ganhar, velho. Escapou o Lecuy. De primeira. Para a Garotina. Invadiu o Garotina. Vamos, Garotina. Saiu no meio de dois. Opa, pênalti, pênalti, pênalti. Cara, com a fase. Eu estou comemorando o pênalti mesmo. Porque a fase não está boa. Valeu, Garotina. Foi tentar passar no meio de dois e tomou uma cotovelada, velho. Certinho. Quem vai bater aqui é o nosso número nove, Santa Maria. Vamos lá, Santa Maria. Faz o gol. Partiu Santa Maria no canto direito. Boa, caramba. Segundo gol dele aqui na Liga. Valeu, Santa Maria. Ele é artilheiro da Copa do Rei. Na Copa do Rei ainda a gente vai jogar a final. Ele escapara. De primeira. De primeira. Lindo. É isso que eu quero do Atlético Bilbao. Santa Maria. Aqui embaixo. Mais uma. Olha só. Isso que é futebol, caramba. A Garotina vem invadir na área. Garotina. Esperou. Tocou para trás. Faz o gol, garoto. Rebote Santa Maria. Ah, meu Deus. Como é que ela não entrou? Olha só, velho. Está faltando um pouquinho de sorte também. Cadê aquela sorte que a gente estava tendo? E não era só isso. Estava faltando também competência. Olha só. Deu brecha. Isso. Passa. Passa, garoto. Parecia que a sorte havia retornado, pessoal. Porque conseguimos um outro perante nessa partida. Santa Maria ficou a cargo de converter o gol. E ele não decepcionou. Fez mais um gol. Com o jogo praticamente, na minha opinião, decidido. Eu decidi fazer uma substituição importante, galera. Colocar o Benhá nessa partida para ele ganhar ritmo de jogo. Para, no confronto contra o Paris Saint-Germain, ele estar preparado e pronto. Então o Benhá somente entraria para jogar por 20 minutos. Mas, tudo deu errado. Lançamento na área. Chuveirinho. Ah, não. Pode tomar um pouco. Nessa fase decisiva do modo carreira, não consegui emplacar pelo menos uma vitória nesse episódio. Foi preocupante. Acabou o jogo. O Atlético de Madrid não ganhou a sua partida. E a diferença caiu para dois pontos. Mas eu podia, mano. O episódio de hoje foi de uma desgraça, velho. Só derrota. Todo mundo cansado, todo mundo morto. Poxa vida. Agora temos três dias para recuperar o meu time titular. Que eu poupei para o próximo jogo, que é contra o Paris Saint-Germain. Precisamos de uma simples vitória. Mas isso fica para o próximo episódio. Desculpa a minha decepção com o meu time. Mas hoje, nossa. Três jogos de puro azar, velho. Tamo junto. Abraço. Lute pelos seus sonhos. Meu time vai ter que lutar, sim, no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.